Eu acho que ela quer o corredor, não sei meu mano, não sei Quem tá fazendo a onda? Whisky tá no ponto, pão e gelo Minha puta não vai na riancho, eu Escondendo a minha cara de balaclava Baixinho na régua, tá meu cabelo A novinha parece até um amodelo Ela foge comigo escutando o belo Pura adrenalina Ela só perde pro jogadelo Calma, calma lá Fumo no ablante de mistilo Ele, tá pronto que eu tenho estilo Ela, molhado aparecendo nilo Eu bego de cota, eu vou me julgar Eu planto na hora, eu cochilo É que meu mano só pega de quilo A fonte, eu mantenho o sigilo Negos não podem dar vacilo Nunca, meu mano Encanta essa parte da moca Meus nigo, não fode com coca Na meia, que certeza de foca Revinha que só tem maloca